Fala, queridos alunos, tudo bem? Hoje é quarta-feira, finais. Bom, eu trouxe mais uma posição de final de rei e torre. Final esse que a gente tem que estudar com carinho, porque sempre acontece. E nessa posição jogam as negras. Como fazer para empatar essa posição? Porque, meu amigo, se jogar errado aí, você vai perder. De 10 a 20 minutos, pausa o vídeo e pensa. Qual seria a solução para vocês nessa posição? Vamos lá. Retornei com a minha canequinha da F9. De 10 a 20 minutos. Você deve ter se pausado o vídeo. Olha, parabéns se você teve a ideia de trazer a sua torre para casa F1. Ele é único. Porque aí o rei vai se aproximar, com certeza. A ideia das brancas é aproximar esse rei para o peão de A6. E daí você corta ele. Ataca esse peão. Torre F6. Rei na casa D5. Torre na casa B6. Já chamando esse rei. Mantendo a torre na fileira. Torre é rei na casa C5. E volta a torre para a casa F6. Rei na casa B5. E agora, você começa a fazer os seus cheques laterais em torre F5. E, meu amigo, não há nada que ele vai fazer. Ele não consegue sair dessa posição. Você vai conseguir, sim, manter essa pressão total nele. Porque, vamos supor que ele tente voltar para tentar te pegar. Que ele venha para C4. Daí você vai para F4. Vamos supor que ele continue indo D3. Você vai para A4. E agora acabou. Assim, essa torre. Você voltou para uma posição em que você não vai sair mais. Você não sabe mais da posição. Porque, por mais que ele tente vir para cima de você. Vem para C3. Você bota o rei em F7. Tá. Vamos supor que ele jogue o rei B3. Você vai jogar torre 1. E vai manter essa pressão. E acabou. Ele não vai conseguir. Você já está atrás do piano. O máximo que você vai fazer, se ele jogar A7, é voltar o rei para G7. E acabou. Não tem mais como ele conseguir fazer nada. Volta aquela posição de rei em torre. Com o peão na sétima fileira. Você não vai pisar na casa de Minari. Você só precisa ficar na coluna A. E ele vai ficar caçando você. E você vai pegar ele. Não tem mais como. As brancas empataram o jogo. Acabaram empatando o jogo. Porque é uma técnica. A técnica de vancura. Então, vamos lá. Vamos supor, então. Vamos botar aqui certinho. Essa foi a posição que a gente parou. Beleza. Vamos supor. Vamos voltar a posição. Sem ser torre a F1. Vamos supor que você é um cara que quer capturar esse peão. E você joga rei F7. Cara, que erro. Porque ele vai continuar indo com o rei. Ele vai com o rei para casa E4. E se você continua indo para cima com o rei F7. Ele vai jogar o peão na casa A7 com toda a força. Desculpa. Rei F7. Ele vai jogar com toda a força. Sabe por que ele vai jogar? Olha quantas casas você está de distância de G7. E se você comete o erro de ir para cima dele. Até botei rápido. Você comete o erro de ir para casa D7. Aí mesmo que você pediu para perder. Olha aqui. Você não tem mais como voltar para essa casa de segurança. Que é a casa G7. Que protege a casa H8 e H7. E aí você vai voltar àquela posição que a gente viu na aula passada. Porque, por exemplo. Ele vai jogar aqui. E ao capturar. Ele vai te dar. Um tático. Você vai sair. E ele vai capturar você. Então, esquece ir lá pegar esse peão. Está muito longe de você. Faz com que a torre fique atrás dele. E aí acabou. Não vai ter mais como. E manter um rei G7. Não vai ter como tirar você de lá. Pensa nisso. Nessa situação com calma. Com carinho. Para não errar. Se você gostou deixa um like. Se não é inscrito se inscreve. Ative as notificações. Cara. Vamos fazer esse canal crescer um pouquinho mais. Está pouco. Já teve crescendo mais. Mas. Depende de vocês. Compartilha. Comenta. No link da minha descrição tem o meu Instagram. Tem o Instagram da Canetaria da Pana. Sou parceiro do canal. Tem o Instagram do Xadrez Botchelli. Bom. Canteio da Pana. Material de papelaria personalizado. Para o Brasil inteiro. Melhor qualidade. Dá uma olhadinha. Com um ótimo preço. O Xadrez Botchelli. Cara. O material do Xadrez dele é fantástico. Dá uma olhadinha. Sem compromisso. E um preço muito bacana. E para o Brasil inteiro. Tem um conteúdo digital. da Federação do Estado do Rio de Janeiro do Xadrez. da Federação do Xadrez. Dá uma olhadinha lá. Sem compromisso. Que vocês vão gostar muito. Sempre rola uma coisa bacana lá. Bom. Tem o site. O Xadrez Botchelli. O Xadrez. O Xadrez Tempo. Bom para vocês treinarem. Vai por mim. Vocês vão gostar disso. Treina lá. São sites maravilhosos. Bom. Hoje é meio de semana. Estamos começando o mês de julho. É época. A gente pensar. Bom. A gente já virou o mês. Já virou o mês. E já virou o ano. Já foram seis meses. É o início de um novo semestre. O que passou. Passou. E não tem mais como voltar atrás. O que a gente vai fazer para frente. É o que importa. Então. Se você já não conseguiu mudar. No primeiro semestre. O que você queria fazer. Todo dia um novo dia para recomeçar. Pensa nisso. Não mais é mais. Um grande abraço. O meu muito obrigado. De sempre para vocês. E até o próximo vídeo.